Para você que está iniciando agora os seus ganhos na internet, com aplicativos, com sites, hoje eu vou te mostrar um site que é o melhor de todos e o mais fácil para quem está iniciando. Dá para você usar tanto no celular quanto também no computador. É um dos melhores aqui que eu já vi. Já tem uns dois anos que eu utilizo ele. Ele é ótimo para iniciantes, mas também, se você já tem experiência, é muito bom também. Isso é uma plataforma que paga no Pix, paga certinho e é de confiança, galera. Já tem quase dois anos que eu utilizo ela e sempre me pagou certinho, nunca tive nenhum problema. Eu vou compartilhar a tela aqui e mostrar como eu ganho dinheiro com a sua plataforma. Depois eu vou mostrar e deixar o link para você cadastrar, tudo certinho. Se você não é inscrito no canal, gosta de ganhar dinheiro na internet, já se inscreva aqui e ative o sininho das notificações. Todo dia aqui tem vídeo com plataformas para você ganhar dinheiro. Bom, galera, então vamos lá. Então, olha aqui, esse aqui é um joguinho muito simples para mostrar como vocês vão ganhar dinheiro com ele. Por que é legal para iniciante? Porque você pode começar aqui, olha, com um centavo, um centavinho, você já pode iniciar. Porém, aqui, veja que eu tenho um saldo mais alto, como eu disse, já tem quase dois anos que eu uso a plataforma. Então, aqui, eu vou ganhar aqui, eu quero chegar a R$4,00, ou seja, ganhando R$190,00. Beleza, eu vou começar com R$10,00 e vocês vão ver como que eu faço, tá? A estratégia que eu utilizo aqui é a mesma que se fosse com valor menor, tá ok? Então, vamos lá. Se eu encontrar um cadeado, eu dobro o valor, tá? E o objetivo é encontrar o diamante. Encontrou um diamante, eu vou sacar. Beleza, olha lá, meu salto. Agora, eu volto para os 10, tá ok? O objetivo é sempre encontrar um diamante. Encontrou o diamante, beleza. Continua aqui com os 10. Vamos lá de novo. Encontrou o diamante de novo. Ok. Vamos lá mais uma vez. Encontrou o cadeado, agora eu dobro o valor, tá? É sempre assim. Encontrou o cadeado, você dobra, recupera o que perdeu e ainda fica com lucro. E aqui, ó. Volto para os 10 novamente. E olha lá o meu saldo subindo, entendeu? Beleza, encontrou o cadeado. Eu gosto quando encontro o cadeado, por quê? Porque aí eu ganho mais, entendeu? Eu alcanço o meu objetivo mais rápido. Por exemplo, eu vou começar já com 20 aqui de uma vez para ficar mais rápido, tá? Então, encontrou o cadeado, dobra 40. Encontrou um diamante, beleza. Olha lá para onde meu saldo foi. Volto para os 20. Ok. Vamos lá de novo. Já encontrou um diamante. Então, ó. Quase alcançando já o meu objetivo. Ó, beleza. Beleza. Vamos ver. Ó, faltando um pouquinho, hein? Faltando um pouquinho já. Ó, encontrou o cadeado, dobro. Beleza, encontrou um cadeado, dobro novamente. É nessa hora que eu acho bom, tá? Opa, agora eu vou sacar. Olha lá para você ver que vai passar. Então, você já ganha mais de 200 reais de lucro. Legal, né? Então, já alcancei meu objetivo. Agora, para você que está iniciando, você quer fazer com um realzinho, dá também. Você vai pegar aqui com um real, vai fazer. Claro, encontrou um cadeado, você adora para dois reais, tá bom? O objetivo é encontrar um diamante. Então, vamos lá. Ó, encontrou. Ganhei. Volto para um real de novo, tá bom? Agora, com um centavo. Para vocês verem que dá certo para você fazer, sim. Vamos lá. Com um centavo. Já encontrei o diamante. Vou sacar. Mesma coisa. Perdeu. Encontrou o cadeado, você adora para dois centavos. Ganhou. Você volta para um centavo. Simples, né, galera? Muito simples. E veja lá o valor que eu já ganhei, tá? Então, hoje que você consegue ganhar 20, 30 reais, para você que está iniciando, né? Daqui uma semana, você está ganhando 50 reais. Mas isso vai de cada um, tá? Então, tem gente que consegue alcançar mais rápido, 50, 100 reais. Tem gente que demora mais um pouquinho. Mas o interessante é que você consegue ganhar dinheiro de uma forma bem simples. E essa aí que é a estratégia, né, galera? Muito simples, né? Bom, essa plataforma aqui, o mínimo de saque é 50 reais. Pagamento é feito via Pix, paga o mesmo dia. Eu vou deixar o link para você cadastrar no primeiro comentário fixado. E se inscreve no link de cadastro. Você vem com a tela como essa, é só você rolar para baixo e clicar cadastrar sempre. No primeiro comentário fixado também está o link do canal Telegram. Passa a parte lá, é gratuito. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e falou!